A terceira tendência que vai se consolidar no mundo da comunicação empresarial é o uso de vídeos online e pré-gravados para comunicação tanto com empregados quanto com clientes. Esse é um fenômeno que está se consolidando cada vez mais em função das tecnologias de informação e comunicação que surgem a cada dia com inovações nesses segmentos. As empresas ainda não se conscientizaram da redução de custo que elas conseguem quando elas usam vídeos online e pré-gravados para se relacionar com o cliente. Eu vou dar dois exemplos significativos. Uma empresa, por exemplo, de certificação digital, antigamente ela precisava exigir que os clientes que buscavam a certificação digital se dirigissem a um lugar para fazer o cadastro do consumidor que buscava esse serviço. Hoje, muitas empresas já fazem essa certificação online, em vídeos online, ao vivo, onde elas conseguem levantar todas as informações necessárias por meio desses vídeos, reduzindo um custo enorme de ter que manter um funcionário em determinado lugar para fazer essa certificação. Outro exemplo é uma rede de academias que criou uma série de vídeos pré-gravados para orientar os usuários da academia sobre como fazer determinados exercícios. Com isso, essa rede de academia reduz o número de professores necessários para orientar os usuários da academia no dia a dia dessas pessoas dentro da escola. Assim, a pessoa vê o vídeo online no aplicativo da academia e consegue fazer os exercícios sem a necessidade da intervenção de um professor. Agora, imagine esses exemplos multiplicados por todas as operações dos empregados no dia a dia da empresa. Como usar determinado software, como usar determinado equipamento, como usar determinado processo de cadastro de clientes. Você cria esses vídeos pré-gravados, coloca à disposição dos empregados e, a partir daí, eles vão tocar a vida do dia a dia das operações de uma forma muito mais efetiva, sem erros, com minimização de erros para o atendimento a clientes. Essa é uma tendência muito forte de uso de vídeos online para relacionamento com clientes e relacionamento com colaboradores, fornecedores e representantes de vendas. Presta atenção nisso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto